Baby, eu vou, mãe, vou voltar Porque eu sei que viver sem ti não dá Vou tentar me concentrar Pra ver se eu consigo esquecer esse baritão Play new music Poisa doce Classic production Baby, eu vou, mãe, vou voltar Porque eu sei que viver sem ti não dá Vou tentar me concentrar Pra ver se eu consigo esquecer esse baritão Certo, mesmo assim, tu não sais da minha cabeça Já faz tempo que a gente não conversa Quando eu ligo, desligo, não me estresse Tu estás sempre assim, não sei porquê Já falei tudo que tinhas, mas não queres entender Mas tá tudo bem, shorty E só não espero que tu chore Porque tanto a sede eu vou passar com um trechore Porque tanto a sede eu vou passar com um trechore Baby, I don't know to stay fit, yeah You can make it baby flancy, baby, please stay Come in every day, oh Come in every day, hey Baby, I don't know to stay fit, yeah You can make it baby flancy, baby, please stay Come in every day, oh Come in every day, hey Nosso love nem de onde tu sabes Mas é que agora todo mundo já sabe que eu pedi pra ficar cá Yeah, se ela vem, se ela vem Juro pra mim tanto faz Se recusou essa noite e ela liga pro meu espaço Chega, eu fiz do meu menino, meu viso dela noturno Teu gemido me levou pra Marte e a ti é o Saturno Não sei gente hoje em dia Meu parede é sexy que te causa essa entrania Agora liga todos os dias Para de jurar e lançar nessa melodia Baby, I don't know to stay fit, yeah You can make it baby flancy, baby, please stay Come in every day, oh Come in every day, hey Come in every day, hey Don't lie, don't lie, baby You love em my body I may see you, baby All the same, baby, see you I mean to you, baby Let me see, baby Don't lie, don't lie baby You love em my body, I may see you, baby I mean to you, baby Let me see, see you, baby I get it baby, I click it the same time You got it, so tu sabes como me toca baby Foi pra mim tudo até acabar a minha voz Cê não me matarem hoje, cê não me afogarem Ready, go, go, fuck face, bro Niggas até tentaram, mas não já que tá mais blessed God bless, baby Sou niggas falha, sou teu corpo mais repete Então deixa eu dizer que eu tô sentindo aqui, baby Deixa eu fazer melhor do que esse weed, baby It's okay, baby, it's okay Niggas mais foda do que eu não há, então fuck you Baby, I don't know to stay, yeah You can make it baby flesty, baby, please stay Call me everyday Call me everyday, ay Baby, I don't know to stay, yeah You can make it baby flesty, baby, please stay Call me everyday, ay Call me everyday, ay Fuck you, la, 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 la Obrigado.